Doutor Pintacilgo e seus voos pelo Judiciário Música A qualidade mudou bastante, cresceu demais né, cresceu bastante, tem bastante, malandro também né, é o mínimo né É, no meu processo eu fiquei preso, eu puxei uma cadeia de 6 meses né, teve uma de 7, outra de 7 meses que puxei, teve uma de 8 Sobre dizer, foi rápido, o mandamento foi rápido, quando era o juiz que estava embora, a doutora Rosana Fulioni Foi rápido, era um excelente juiz, mas agora, eu não tenho questão de falar de juiz e promotor que isso foi errado Quer dizer, o errado foi eu, eu ter aprontado e ter feito isso daí No caso, se eles demoram, eu não tenho nada contra, por que eu não tenho nada contra? Porque eu aprontei, eu tenho que reconhecer meus erros, não tem? Então, eu não tenho nada que falar sobre juiz e promotor, não tenho que falar de ninguém Eu tenho que dizer o que ele está certo, porque ninguém manda eu vou aprontar Se não tivesse aprontado, não tinha ido preso Eu acho, sinceramente, que a população não se sente satisfeita com a prestação jurisdicional Por quê? Porque ela demora Ela demora e demora muito E por que ela demora? Porque nós temos duas varas em Mitinga em funcionamento E nós temos só nessas duas varas mais de 20 mil processos em andamento Fora o Juizado Especial Cível, que tem mais cerca de 8 mil processos E existem na comarca cinco varas criadas por lei A terceira vara de Mitinga, uma vara distrital em Acanga e uma vara distrital em Tabatinga Se essas cinco varas estivessem em funcionamento Provavelmente a prestação jurisdicional seria bem melhor Os juízes, eles são abnegados ao serviço, eles se dedicam realmente O problema é o excesso, o volume de processos Infelizmente, o cartório não consegue suprir a demanda e o número de processos existentes As comarcas, as varas são cumulativas, apenas duas Acredito que quando instalar a terceira vara vai melhorar bastante E o projeto saiu do tribunal e foi para a Assembleia com Mitinga em entrância inicial E o projeto diz que a comarca que tiver mais de, se não me engano Médio de 7 mil processos distribuídos nos últimos cinco anos E mais de 55 mil eleitores, ela deve ser classificada como comarca de entrância intermediária E Mitinga tem esses dois requisitos preenchidos Nós temos mais de 8 mil processos, média de 8 mil processos nos últimos cinco anos E mais de 55 mil eleitores Então ela deveria ter ficado já como entrância intermediária Eu não sei por que o projeto foi em Mitinga como entrância inicial Nós aqui de Mitinga, como somos mais caipiras, estamos mais no interior e afastados da capital Como eu disse, nós acabamos deixando o projeto correr e não nos apercebemos desse fato Só fomos verificar isso depois que o projeto já estava na Assembleia Se não é o AB em todos os momentos da história do país se levantar e mostrar qual caminho a seguir O que seria bem pior Aqui particularmente a UAB faz bem os papéis institucionais Atende os licitados e presta um bom serviço aos advogados Bom, posso ressaltar uma coisa boa A casa do advogado nossa, depois de 10 anos, foi alugada E nós estamos para mudar os próximos dias Isso realmente foi uma conquista grande que a gente deve ao Durso Porque nessas passadas ninguém atendeu nosso pedido A A Mitinga Amém 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 Legenda Adriana Zanotto